Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto LFTV, onde você fica por dentro dos principais destaques da semana. Confira! Há uma semana do fim da campanha de vacinação contra a gripe em todo o país, Lauro de Freitas já conseguiu imunizar mais de 60% do seu público-alvo. A meta estabelecida pela Secretaria da Saúde, que é de 90%, está próxima de ser batida. Confira a matéria completa no site lftv.com.br. Em mais uma ação em prol do Maio Amarelo, realizada pela LFTV e a CETOP, foi a vez das crianças ficarem por dentro do que se deve fazer ou não no trânsito. Uma aula lúdica foi ministrada em uma escola municipal da cidade e a garotada entendeu o recado. Apesar do perigo, é comum vermos motoristas conduzindo veículos e usando telefone celular. A ação, que já é a segunda maior causa de mortes no trânsito, é configurada como infração gravíssima, além de gerar multa e tirar pontos da carteira de habilitação. E a nossa dica para o seu final de semana é participar do Maio Amarelo Run. A corrida terá início amanhã às 7h, com ponto de partida na barraca da Gávea. Para participar, basta levar 1kg de alimento não perecível. Participe! E o Minuto LFTV fica por aqui, mas não deixe de ficar por dentro do que acontece na cidade, acessando o nosso portal e redes sociais. Para entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar uma mensagem, foto ou vídeo para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho